...que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Aqui deu. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 3.438, de 2021, no primeiro turno, e designa relator o deputado Leleco Pimentel. Passa-se a primeira fase, da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 194, de 2023, altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, PEFES, cria modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e dá outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel, relator, deputado Rodrigo Lopes, que tem a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 194, de 2023. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei nº 194, de 2023, altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, PEFES, cria a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e dá outras providências. Publicado no Diário Legislativo, em 16 de 3 de 2023, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Municipais e Regionalização para Aparecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2, a linha D e E do Regimento Interno. A proposição e exame pretende acrescentar inciso ao artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, para prever uma nova diretriz da Política Estadual de Habitação de Interesse Social, um incentivo ao associativismo e ao cooperativismo habitacional por meio da autogestão na produção social de moradias. Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbitos capazes de impedir o prosseguimento da tramitação do projeto nessa Casa Legislativa. No que compete a esta comissão analisar, enfatizamos que o associativismo e o cooperativismo habitacionais desempenham um papel fundamental na produção social de moradias, especialmente quando adotados por meio da autogestão. Essas abordagens são baseadas na ideia de que os membros de uma comunidade podem se unir e colaborar para suprir suas necessidades habitacionais de forma coletiva, em vez de dependerem de forma passiva e exclusiva do mercado imobiliário ou do Estado. São exemplos históricos dessa perspectiva de provisão de moradias os mutirões de construção de habitações em vilas e favelas, que são iniciativas comunitárias em que os próprios moradores se unem para construir ou reformar suas moradias de forma colaborativa. Esses mutirões são uma resposta às necessidades habitacionais urgentes e enfrentadas por muitas famílias que vivem em assentamentos informais onde a carência de moradia adequada é notória. Nesse contexto, vale destacar a experiência do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, modalidade de financiamento habitacional do governo federal, direcionada para famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais ou associações. Essa política pública financia, inclusive, a compra do terreno, do empreendimento e também possibilita o pagamento antecipado dos projetos, o que garante relativa vantagem competitiva para as entidades no contexto do mercado imobiliário. Pode-se dizer que existem dois tipos de déficit habitacional no Brasil, o quantitativo e o qualitativo. O primeiro se relaciona à falta de moradias próprias para a população. Já o segundo, o qualitativo, se refere às residências em condições precárias. A autogestão da construção merece ser incentivada, já que motiva uma atitude empreendedora dos próprios cidadãos se organizarem para construir reforma ou personalizar suas respectivas habitações. Assim, apoiamos a aprovação da matéria nesta comissão, não obstante, com o intuito de aperfeiçoar aspectos de técnica legislativa da proposição, propomos o substitutivo número 1, que, sem alterar o conteúdo da matéria, torna mais objetiva a emenda da proposta e promove pequenas melhorias no seu texto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 194, de 2023, na forma do substitutivo número 1, ao qual faço leitura abaixo. Substitutivo número 1. Altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que inclui entre as diretrizes da Política Estadual de Habitação e de Interesse Social, o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo habitacionais por meio da alta gestão na produção social de moradias. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 12. Artigo 2º, inciso 12. Incentivo ao associativismo e ao cooperativismo habitacionais por meio da alta gestão na produção social de moradias. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sr. Presidente, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Presidente. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Hoje é um dia muito especial, deputado Carlos Henrique, deputado Alê Portela, Rodrigo Lopes, deputado Cristiano. Nós estamos com o coro completo. E nós estamos diante de duas situações. No dia... dia 6 de agosto de 2009, quando aprovávamos aqui na Assembleia esta lei, era o terceiro ano da morte de Dom Luciano, um grande lutador pela autogestão na moradia. E, na data de hoje, nós estamos nos despedindo do prefeito que fez a sua história por conta da moradia. Prefeito Chico Ferramenta, que esteve em Istambul, buscando um projeto para a retirada de muitas famílias do centro de Ipatinga, e que, naquela data, também significava a saída para moradias dignas. E eu acabo de vir, deputado, também ali do Ministério da Justiça, onde alguns companheiros foram criminalizados e colocados para um julgamento de que as associações, ao terem vinculação os seus associados com alguma contribuição, foram condenados, criminalizados, dois companheiros, que eu prefiro não citar os nomes, são nossos companheiros de luta. Então, eu gostaria de pedir que aqui, nesta alteração desse projeto de lei, antes da votação, nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem à luta e à vida deste que lutou também pela moradia, ex-deputado dessa casa, ex-deputado federal, prefeito Chico Ferramenta. Peço um minuto de silêncio. Em reconhecimento, homenagem e memória a Chico Ferramenta, a presidência concede um minuto de silêncio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Continua em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui o deputado Leleco Pimentel pela iniciativa do presente projeto de lei, trazendo de forma explícita, dentro do Programa de Habitação do Estado de Minas Gerais, a possibilidade do incentivo para as ações de associativismo e de cooperativismo no que diz respeito à moradia, criando a possibilidade de autogestão. E eu tenho que fazer uma referência aqui ao que aconteceu no município de Andradas na década de 1980 ainda. Nós temos lá o bairro do Horto, que sempre foi um bairro carente, onde as pessoas moravam de maneira inadequada, e havia o matador, a cadeia, o almoxarifado, tudo o que muitas vezes atrai um aspecto negativo naquele mesmo bairro. E, desde a década de 1980, começou-se a fazer um trabalho de mudança daquele espaço. Em 1983, ano que eu nasci, assumi a prefeitura de Andradas, o doutor Carlos Heitor Pioli, e tinha como primeira-dama a Margot Pioli, atual prefeita do município nesse momento. E ela liderou o projeto Mutirão, na década de 1980, no município, materializando isso que nós estamos votando aqui hoje, como incentivo, de forma voluntária. Liderou esse movimento, onde os moradores faziam até o próprio tijolo. E foram construídos, desse projeto habitacional, 57 unidades naquele momento, que abrigou todas as pessoas que viviam em condições inadequadas de habitação. Então, foi um pontapé inicial muito grande no que diz respeito à moradia no município de Andradas, nós tivemos a oportunidade de ter outras gestões, posteriormente, de, inclusive, desenvolver uma política de parcelamento de solo, de loteamento de interesse social, que pôde oportunizar a outras pessoas a compra do terreno e até mesmo a construção de moradias, mas é um grande marco na história do município de Andradas, o projeto Mutirão, que serve de exemplo para dizer que essa materialização da autogestão ela é viável, ela é real, e é muito importante que haja um incentivo, de fato, porque, como eu disse lá, desde o tijolo era fabricado pelos próprios moradores, parece pouco, 57 unidades, mas talvez ali, se não faz a ação naquele momento, tivesse surgido uma favela naquele espaço, com condições, já que tinha todas as potencialidades para ser um local de violência, de criminalidade. Hoje, Andradas é uma cidade de 40 mil habitantes que tem as suas dificuldades, tem a questão de criminalidade, mas não tem favela, não tem uma situação de submoradia, de pessoas morando em condições inadequadas, porque houve uma ação, houve a participação da população, então, nós, como legisladores, hoje, cabe a nós sim criar ferramentas como essa daqui, e cabe a nós lutar para que o governo estabeleça as políticas de incentivo à moradia, tanto na esfera federal, que foi lançada na última semana uma nova versão do Minha Casa Minha Vida, com a atualização dos valores, como a própria necessidade do Estado de Minas Gerais repensar a função da Coab, que já há cerca de 10 anos não tem uma ação efetiva de habitação no Estado de Minas Gerais, embora exista a companhia de habitação do Estado, mas, se não for para fazer como era antigamente, se o Estado não tem recurso disponível para a questão de habitação, mas que haja uma ação, uma modernização, para que, de fato, nós possamos corresponder. Eu disse aqui em outro momento, me preocupa muito o déficit habitacional que nós temos nos nossos municípios, me preocupa muito o valor exorbitante dos aluguéis, o valor dos terrenos, a dificuldade, a especulação imobiliária. Me preocupa muito a falta de renda das pessoas com salário mínimo hoje. Muitas vezes, um pai de família que ganha apenas um salário mínimo, ele tem mais de 50% da sua renda comprometida com aluguel, quando ele paga aluguel barato, porque, por menor que seja a cidade, dificilmente vai se achar um aluguel a menos de R$ 500, R$ 600. Então, isso compromete muitas questões, inclusive de segurança alimentar das famílias de baixa renda. Por isso que a questão habitacional é tão importante e sempre vão ter, de nossa parte, o apoio naquilo que nos couber, porque ter casa é ter dignidade, ter onde morar, ter onde dar o abrigo para a sua família é dignidade. Nós temos que lutar por isso, esse é o nosso papel como homens públicos e mulheres que somos hoje aqui nesse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 195, de 2023, que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e das outras providências. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relator, deputada Leportela. Indago a relatora se está pronta para apresentar o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Leportela. Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes, aos meus colegas nobres deputados, à assessoria técnica, aos demais convidados. Trata-se do relatório a respeito da proposição de autoria do deputado Leleco Pimentel, acerca do parecer e primeiro turno do projeto de lei nº 195, de 2023, que institui a política estadual de produção social de moradia por autogestão e dar outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, em 16 de 3 de 2023, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno. A proposição em análise de autoria do deputado Leleco Pimentel visa instituir a política estadual de produção social de moradia por autogestão. O projeto estabelece os princípios dessa política, como a participação social, o exercício da cidadania e o direito social à moradia digna. Também determina conceitos sobre a temática e as diretrizes para o órgão responsável por sua gestão. Parafraseando o relatório e sua tramitação nas demais comissões, no que cabe a esta comissão de mérito avaliar, observamos que, no decorrer do intenso processo de urbanização que o Brasil experimentou nas últimas décadas, formas mercantis de produção imobiliária convieram com a expansão sistemática de formas colaborativas de produção da habitação, representadas pela assim chamada autoconstrução. A produção de moradia por autogestão é um método de construção de moradias, geralmente utilizado por cooperativas habitacionais, grupos de habitação social ou comunidades, onde os futuros moradores participam ativamente do processo de planejamento, construção e gestão de seus próprios lares. Essa abordagem tem como objetivo baratear a produção de habitação e permitir um maior controle e influência dos residentes sobre o resultado final. No auge do crescimento urbano brasileiro, na década de 70, foi produzido o célebre documentário Fim de Semana sobre autoconstrução em bairros da periferia de São Paulo. O filme registra as circunstâncias de vida em uma típica área de expansão urbana e os esforços que os trabalhadores precisam fazer para alcançar o sonho da casa própria, edificar gradualmente com auxílio de amigos e familiares nos dias de descanso. Mais tarde, nos anos 2000, por ocasião da criação do programa Minha Casa Minha Vida, a autoconstrução foi institucionalizada como um meio legítimo e passível de se obter apoio financeiro governamental. A proposição em análise vem em boa hora, já que o aludido programa federal foi reeditado em 2023. A Comissão de Constituição e Justiça sugeriu por meio do Substitutivo 1 ajustes que são pertinentes em face da juridicidade e constitucionalidade da proposta. Todavia, pedindo-nos vênia para apresentar o Substitutivo 2, para que, mantendo o mesmo conteúdo sugerido por esta comissão, sejam feitos ajustes sobre a temática das regiões metropolitanas e consolidações do texto, especialmente com a fusão dos artigos 5 e 6 do Substitutivo 1. O fácil exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 195-2023, no primeiro turno, na forma do Substitutivo 2 a seguir redigido. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Deputado Lelé Cumprimentel, com a palavra. Eu peço desculpas, porque tanto o Rodrigo quanto a Lê, aqui, deputado Carlos Henrique, Cristiano, tiveram alta sensibilidade, vou dizer, da alteridade. Quando você se sente projetado dentro do que relata, deputada, deputado, quando a gente rememora a história de alguém que, por uma iniciativa de solidariedade, de humanidade, transforma até o desenho, a geografia de uma cidade, de uma sociedade inteira, é que isso tem a ver com a vida. Deputado Lelé, com tanto esmero, trazer as regiões metropolitanas, que, no caso de Minas Gerais, são duas, deputado Carlos Henrique, mas, se nós fôssemos aprofundar o sentido das conurbações, das áreas que não têm mais, vamos dizer assim, condições de ser estabelecidas, o que é uma cidade, onde começa uma, onde termina outra, nós teríamos, provavelmente, mais regiões metropolitanas em Minas. 83% da nossa população, desde o movimento da década de 70, passou a morar na cidade. A cidade não exclui o campo, mas é uma área urbanizada. Às vezes, é um distrito, onde tem ruas, posteamento, fio, água, até tratamento de esgoto. A nossa utopia é de que a cidade, numa proposta de reforma urbana, seja o lugar da inclusão de todos e todas, lugar do arranjo produtivo, lugar da vida. E é por isso que a autogestão, ela é muito mais do que a autoconstrução. A autogestão é o lugar da decisão sobre a construção, sobre como, sobre quais materiais serão utilizados, quem será o engenheiro, quem será o arquiteto, arquiteta, quem será o pedreiro, quem será o apontador, quem cuidará ali do barracão de obras, das ferramentas, quem cuidará da cor da casa, da forma como as pessoas, quando têm um dinheirinho, e que ali, às vezes, no fim da vida, só vão conseguir fazer sua casa, ele faz com tanto, tanto gosto. Às vezes, pessoas que passaram a vida desprezando um animal pequeno, um cachorro, um passarinho, passam a cuidar tanto daquele lugar que trazem para ali plantas medicinais. Eu estive em Guaraciaba, minha terra natal, na quinta-feira, porque recebi um título, uma moção honrosa, e isso se deu por conta das moradias que nós ajudamos por autogestão a ser construídas. 98 moradias rurais, 90 urbanas. E entrei no quintal de muitas pessoas. Além da segurança alimentar, de não pagar aluguel, garantir no próprio quintal, com um metro, dois metros quadrados, um pé de curva, um pé de alface, um orapronópolis, um chuchu, uma fruta. Eu vi laranja, serra d'água, eu vi plantas medicinais, evitando que se vá à farmácia, que se vá à farmácia comprar. Então, a autogestão, ela nos rememora aquilo que provavelmente os nossos pais, que não tiveram, numa sucessão de direitos, desde a lei de terras de 1850, que não garantiu terra para os trabalhadores, para os mais pobres. A abolição da escravatura, 38 anos depois, não garantiu terras. Em 1888, esta abolição inacabada, assim como as sucessivas constituições não deram condição ao trabalhador, mesmo com a criação da FGTS, ainda na era Vargas, mas vai em 1988, 100 anos depois da abolição da escravatura, inscrever o primeiro parágrafo naquela que chamamos de Constituição Cidadã, onde passa a ser dever do Estado a moradia. Então, o que nós fazemos não é nada de inédito, é trazer a história que o povo construiu para que esta construção possa ser, de fato, algo efetivo na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida. Eu vi o deputado Cristiano altamente sensibilizado com pautas tão importantes como a sua luta, mas hoje queria agradecê-los por estarmos todos aqui e superando as ideologias e relações que podem ser limites para nós, todos aqui no mesmo diapasão, aprovando o projeto de lei 194, que incide na política e no programa de habitação de interesse social do Estado, um parágrafo, o inciso 12, que autoriza o Estado a conceder para as formas organizativas coletivas, associações cooperativas, o modo de produção social da moradia por autogestão. E aqui nós demos condições por método conceitual de trazer o marco regulatório do que é autogestão. E é por isso que a gente agradece a sensibilidade dos relatores e também dos deputados que fizeram questão de estar conosco para esta votação. Eu digo para vocês, ainda não tenho minha moradia. e na minha família, meu pai faleceu há oito meses, a minha tia que me criou, a mãe, há cerca de quatro meses, e meu pai morreu sem ter uma moradia. E nós que lutamos e vimos o governo Lula novamente fazer as pessoas a terem direito à vida. Quando lançou o programa Minha Casa Minha Vida agora retornou, posso dizer para vocês, não tem nada mais feliz que isso, não. Acho que é só ficar perto de muita água que deixa a pessoa mais feliz ainda, que a moradia é a porta para todos os outros direitos. E diria ainda mais, como disse Frei Toninho, falecido em 1979, num grande poema que era A Casa em Construção. Ele dizia, ele é irmão do Padre Rogério, que foi prefeito de Ouro Branco, é pároco em Lafayette. Na casa que ele coloca em construção tem um quarto sendo construído para hospedar um peregrino, um irmão. Na casa que ele constrói tem uma varanda para o descanso, para a poesia. E na casa dele em construção que somos nós, o dever da gente construir dignidade passa pela moradia. Então, a casa é a roupa da família. Nesse sentido, eu me dedico aqui na Assembleia Legislativa a esta luta da moradia como primeira de todas as lutas. Muito obrigado a todos, devolvo a palavra ao senhor presidente por gratidão e que o dia de hoje marca para nós. Aqui nesta comissão, a segunda votação desse projeto de lei que, se Deus quiser, estará no plenário com o apoio de todos e todas e que o governo de Minas tenha sensibilidade para criar à altura do que criou o programa federal, um programa de moradia. Minas tem o maior, segundo maior déficit habitacional, quantitativo e qualitativo, e depende de nós melhorar as condições do Estado e transformar os recursos dos trabalhadores em políticas públicas para moradia. Obrigado. Continua a discussão, para esse? Para encaminhar, presidente. Deputado Alê Portela, tem a palavra. Apenas para registrar, meu amigo, nobre deputado Leleco Pimentel, a alegria de estarmos aqui no coro completo para aprovar essa proposição tão importante acerca do falar hoje de direito à moradia. E quero relembrá-lo, como nós gostamos muito de conversar por estes meios e laços acadêmicos que nos unem, não podemos deixar de citar o direito ao pertencimento e precisamos de falar sobre isso. quando falamos de sensibilidade do poder público, falamos também do direito de pertencer e pertencer àquele lugar e a construir políticas públicas com as próprias mãos. E é isso que o seu projeto hoje, que tanto é brilhante, essa comissão, vem propor, para que todos juntos, como cidadãos, possamos fazer jus a uma democracia mais participativa, uma democracia não só participativa nem representativa, mas integrativa, que as pessoas possam se integrar, elas possam se sentir pertencentes, não somente a uma cidade, mas ao poder público, pertencentes também ao acesso ao legislativo, ao acesso a um executivo de verdade. Então, gostaria apenas de deixar registrado aqui os meus cumprimentos pelo projeto de lei, que tenho certeza que logrará êxito em breve em plenário. Parabéns. Continuem a discussão aparecer. não havendo quem queira discutir, em votação aparecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria registrar meus cumprimentos ao deputado Leleco pela iniciativa de matérias tão importantes, de tema tão sensível à nossa sociedade, e ao deputado Rodrigo, ao deputado Alê, pelo trabalho que fizeram nos pareceres que aqui foram aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1922, de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Cristina pela inauguração do Parque Ecológico e Turístico Estrada do Anil, nesse município. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 2011, de 2023, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará pedido de providências com vista a instalar unidades de coleta de lixo nos entroncamentos existentes na Alameda Circular, no distrito de Ravenna, para atendimento dos residentes do chacreamento fateiro, bem como a promover campanha de conscientização da população para realizar o descarte do lixo de forma correta. Autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo. Presidente, eu fico um pouco em dúvida, tanto o requerimento 2011, 2012, 2013, respeitando, obviamente, o problema enfrentado na região, mas, por se tratar de um assunto de interesse local, se a gente não estaria usurpando, é a função da Câmara Municipal, do município, ao interpelar diretamente o prefeito, a prefeitura daquele município. Eu acho que seria uma maneira mais elegante e até gentil de nossa parte encaminhar uma questão colaborativa à Câmara Municipal daquele município por se tratar de uma questão de interesse local. Eu, que estive já na função de prefeito, me preocupo muito com isso e fico pensando como eu me sentiria como prefeito receber um documento da Assembleia Legislativa para tratar de um problema que é um interesse local. Então, só a minha pontuação sou a favor, acho que é um problema que está atendendo a comunidade ou só acho que nós precisamos nos atentar à nossa função específica de deputados nessa conjuntura. Entendo a preocupação do colega Rodrigo, a consultoria diz que normalmente é um expediente comum e que, na verdade, é um pedido de providências a partir da demanda da população na audiência ocorrida pela comissão. Então, eu não vejo prejuízo, acho que podemos votar o requerimento na forma que se apresenta. Ok? Acho que só uma observação de outros momentos, talvez, fazer o caminho do Legislativo Municipal, para a gente não desprestigiar as câmaras, talvez passar esse dessa maneira, mas em outros expedientes, formando também a Câmara, a gente ter essa relação, porque eu acho que nesse caso estamos passando por cima do Legislativo Municipal. Só uma observação. Eu acho que nós poderíamos, deputado Rodrigo, se me permite, aqui a consultoria, apresentarmos, então, uma emenda ao requerimento para que fosse encaminhado a Prefeitura e a Câmara Municipal o pedido de providências. Isso, acho que seriam os três requerimentos que têm mais ou menos o mesmo pedido. Não, não, o primeiro foi... Não, não, o requerimento de 2011 está em discussão, o Rodrigo pediu, eu coloquei em votação, ele pediu pela ordem. Não chegamos a votar. Não, ainda não. Estamos na faixa de questão de ordem. Não, não, é só já me antecipei aos dois seguintes, porque são praticamente o mesmo assunto e a mesma ponderação quanto aos outros dois também. A emenda. Está bem, então, eu farei aqui a leitura dos próximos requerimentos, que nós teremos o mesmo procedimento. É o requerimento de 2012, de 2023, que requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Sabará, pediu de providências para realizar a manutenção das manilhas no Córrego Antônio João, também conhecido como Córrego do Fateiro, que foram severamente danificadas pelas chuvas de dezembro de 2021, que atingiram o chacreamento fateiro no Distrito de Ravena, também da Comissão de Defesa do Gereito da Mulher. E o requerimento de 2013, de 2023, de autoria também da Comissão de Defesa do Gereito da Mulher, que requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal do Sabará, pediu de providências para proceder à revitalização completa de entrada do chacreamento fateiro no Distrito de Ravena, haja visto que a entrada da comunidade é, atualmente, um lixão, bem como para realizar a instalação de placa indicativa da entrada do referido de chacreamento. Coloque, então, em votação os requerimentos, cada um, por sua vez, salvo emenda. Os deputados com a própria maneira como se encontram. Aprovado. em votação à emenda ao requerimento 2011-2023, 2012-2023, 2003-2023, com o mesmo teor. Requer também que seja encaminhado à Câmara Municipal do Sabará os mesmos requerimentos que serão encaminhados à Prefeitura. Em votação à emenda, os deputados com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Requerimentos da deputada Macaia Evaristo e da deputada Bela Gonçalves, seu presidente da Comissão de Assuntos Municipais, as deputadas que subscrevem e requeram a excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte. Em votação requerimento, os deputados que eu aprovo a opinião como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para debater o reajuste dos tetos financeiros dos hospitais, divulgado pelo governo federal, faça a importância de tal medida para o desenvolvimento urbano e regional. Em votação requerimento, os deputados que eu aprovo pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento também, deputado Lucas Lasmar, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o pedágio instalado entre o município de Barbacena, na BR-040, próximo ao distrito de Correio de Almeida, incluindo ainda a necessidade de instalação de infraestrutura como instalação de trevo e manutenção de estrada. Em votação, requerimento. Deputado que aprova pelo menos como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Aleportela. A deputada que subscreve e requer nos termos regimentais seja formulada manifestação de apoio aos centros de alta complexidade renal por estarem com grande defasagem histórica da tabela de seus procedimentos realizados pela terapia renal substitutiva. Requer ainda que seja enviado cópia desse requerimento à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando ainda a atualização da referida tabela de procedimento. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Renato Jorge Palmeira de Medeiros na Avenida João Pinheiro 161 Centro Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. O deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a inclusão de dois dispositivos de retorno no trecho da rodovia BR-135 quilômetro 630 e quilômetro 627. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana. A deputada subscreve, se requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao Procurador-Geral e Junto do Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedir informações sobre a destinação dos valores arrecadados no âmbito dos acordos de não persecução civil no município de Divinópolis, esclarecendo a. qual o valor arrecadado no ano de 2022 e também no primeiro semestre de 2023 a título de multas aplicadas no âmbito dos acordos de não persecução civil pelo Ministério Público que atua no município de Divinópolis? B. Qual a destinação dos valores arrecadados a título de multas aplicadas no âmbito dos acordos de não persecução civil no município de Divinópolis? C. Existe uma prestação de contas pelos órgãos e entidades que recebem estes valores arrecadados no âmbito dos acordos de não persecução civil? D. Qual o critério utilizado para escolher os órgãos e instituições que irão receber os valores arrecadados a título de multa nos acordos de não persecução civil celebrados no âmbito do MP que atua em Divinópolis? Em votação requerimento os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento da deputada Lohana a deputada subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis pedir informações sobre as fiscalizações realizadas sanitárias do município de Divinópolis no ano de 2023 devendo ser informado A. Relatório das visitas realizadas para fins de fiscalização B. Autos de infração lavrados contemplando o número data e identificação da infração C. Número dos processos administrativos instaurados para apuração das infrações D. Relação de sanções já aplicadas com a informação de cumprimento ou não da obrigação fixada E. Número de eventuais processos judiciais em curso ou arquivado em desfavor dessa municipalidade em razão de irregularidades no referido aterro bem como sobre ações que estão sendo tomadas para o cumprimento de determinações realizadas no respectivo processo em votação em votação requerimento Os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado Requerimento 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 de comissão de número 2.989-2023 de autoria do deputado Cristiano Silveira requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da mineração na Serra de Igarapé no fornecimento de água aos municípios da região e nas condições de vida de seus habitantes Em discussão o requerimento Em votação os deputados que assim aprovam permaneçam como estão aprovado Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira Obrigado Leleco ainda na nossa terceira fase Sobra mesmo o relatório da visita realizada por essa comissão em 16 de 6 de 2023 ao Centro de Referência em Saúde Mental da Infância e da Adolescência Antigo CEPAI e prédios abandonados situados no mesmo quarteirão e ao Centro de Referência em Saúde Mental Alco e Drogas para verificar as dependências e o andamento da municipalização do serviço de saúde mental no município de autoria da deputada Bela Gonçalves Indago a relatora deputada Bela Gonçalves está em condições de proceder a leitura do seu relatório Sim, presidente Com a palavra a deputada Bela Gonçalves Obrigada Então, nós realizamos uma visita técnica no Centro de Referência em Saúde Mental Infanto Juvenil que era o antigo Centro Psiquiátrico da Infância e da Adolescência o CEPAI da Rede FEMIG e os prédios abandonados situados no mesmo quarteirão Bom, a visita aconteceu em atendimento ao requerimento de Comissão 2374 de 2023 da deputada Bela Gonçalves à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização A visita foi no dia 16 de 6 de 2023 no CEPAI e nos prédios abandonados no mesmo quarteirão Participaram da visita a deputada Bela Gonçalves recebida pela enfermeira Amacélia San Giovanni gerente assistencial e coordenadora do local Marcos Vinícius Magela da Silva gerente administrativo Patrícia Coate assistente social coordenadora do núcleo de ensino pesquisa e eixo acolhimento funcionária há 46 anos do antigo CEPAI Estiveram presentes ainda Maria Núbia Alves representando o Fórum Mineiro de Saúde Mental Pedro de Paula do Nascimento Teixeira psicólogo e coordenador da Comissão de Saúde Mental Álcool e Outras Drogas do Conselho Regional de Psicologia Bom gente a visita o relato a visita da comissão ela ocorreu no dia 16 de 6 de 2023 e a inspeção ela decorreu de uma audiência pública realizada pela comissão em 26 de maio quando várias queixas sobre a qualidade do atendimento e as instalações do CERSAMAD e do CERSAMI foram levantadas por entidades convidadas na ocasião restaram dúvidas sobre o processo de municipalização do serviço o prédio visitado está localizado no bairro Santa Efigênia em Belo Horizonte onde anteriormente funcionava um hospital psiquiátrico denominado CEPAI ainda mantém algumas instalações antigas em funcionamento com poucas alterações estruturais ele está ativo há 76 anos bom acho que o fundamental do relatório é dizer que no passado a ala oeste do conjunto de prédios da estrutura que se conectava a um antigo casarão já foi um hospital militar depois fez parte do CEPAI atualmente a porta que antes permitia a passagem para o casarão está fechada por uma parede de tijolos sem reboco esse casarão ficou abandonado por muitos anos até que em 2013 um grupo de artistas ativistas pesquisadores produtores educadores resolveu ocupá-lo movido pelo desejo de oferecer à sociedade um espaço acessível para a produção e fruição artística o grupo obteve a cessão de uso do casarão por um período de 20 anos na ocupação paredes que lacravam antigos corredores foram derrubadas tornando possível encontrar resquícios trágicos do período em que o casarão era um anexo do CEPAI e teria sido utilizado para práticas abomináveis em local que ficou conhecido como calabouço carabouço de crianças a estrutura do prédio segundo diversos especialistas é prejudicial para o tratamento de crianças e adolescentes com transtornos mentais por várias razões em primeiro lugar o ambiente austero e desolado pode agravar os sentimentos de isolamento e solidão que muitas crianças e adolescentes já enfrentaram além disso os espaços grandes e mal iluminados podem criar uma atmosfera de medo e ansiedade por fim o layout do prédio com seus longos corredores e quartos isolados podem dificultar o acompanhamento e a convivência adequada dos usuários ou seja o prédio ele guarda resquícios ainda de uma estrutura manicomial bom queria também destacar uma outra parte do relatório em que o Pedro de Paula Nascimento psicólogo coordenador da comissão de saúde mental ao que outras drogas cobrou o banimento da eletroconvulsoterapia que é o eletrochoque em tratamentos na instituição pois segundo ele teria sido prescrita a dois usuários do serviço entre os quais uma adolescente grávida denunciou também que uma conselheira estadual de saúde teria sido barrada na porta do serviço quando tentou vistoriar a situação segundo Pedro o protocolo clínico de eletroconvulsoterapia da FEMIG publicado em 2022 contraria intrinsecamente o que é previsto como qualidade de acesso a direitos humanos pela Organização Mundial de Saúde em que é dito que o uso da ECT em crianças somente deve ser feito em condições excepcionais segundo ele o protocolo da FEMIG não estabelece de maneira explícita o que são situações excepcionais ressaltou ainda os princípios da lei 10.216 de 2021 que estabelece em nível nacional o processo de reforma psiquiátrica brasileira então essas duas conclusões principais sobre a inadequação do prédio sobre práticas de eletrochoque em crianças e adolescentes foram as principais constatações da visita a comissão cumpriu a finalidade da visita tendo obtido esclarecimentos acerca do andamento da municipalização da instituição que se afigurou não estar em andamento além das questões estruturais incompatíveis com o cuidado em liberdade e cidadania que orientam a política de saúde mental do município a deputada Bela Gonçalves também manifestou preocupação pelo fato do governo ainda não ter cancelado o edital 1 de 2023 aberto em outubro do ano passado por parte da FEMIG para a terceirização do serviço de saúde mental para organizações sociais e a falta de transparência no processo de municipalização sendo necessárias providências imediatas para a revogação do edital como encaminhamento da visita técnica solicitamos reunião com a secretária municipal de saúde de Belo Horizonte para esclarecimento sobre a reforma do prédio elaboração do termo de cooperação técnica bem como para a apresentação de um cronograma da municipalização e participação dos movimentos sociais trabalhadores e usuários da RAPS no processo de municipalização acompanhe esse relatório o anexo 1 com fotografias do local é isso obrigada presidente quero cumprimentar a deputada Bela pelo relatório pela visita realizada um tema sensível importante para o município para toda a sociedade inclusive quero sugerir que na próxima reunião o relatório o copo do relatório seja encaminhado à secretaria municipal de saúde para que ela tenha ciência do resultado do trabalho que ali foi realizado então a presidência nos termos presidente pela ordem se você puder também além de mandar essa cópia do relatório para a secretaria municipal de saúde sugeriria mandar também para a secretaria estadual de saúde mental a pasta de saúde mental da secretaria estadual está bom presidente eu vejo também deputada Bela que nós temos um relatório afeto a comissão da verdade eu creio que era importante submeter ou fazer chegar também ao governo federal porque nós estamos tratando também de um prédio que historicamente está vinculado a outras importantes atividades e que era importante da gente trazer para a memória e uma vez que nós estamos falando em desuso uso e desuso com relação também com o registro de tortura não é então era importante gostaria de que pudéssemos fazer chegar o deputado ex-deputado Nilmário Miranda ex-deputado dessa casa que é o secretário nacional da memória e da verdade eu acho que ficou muito evidenciado aí que nós temos relatórios de tortura que são importantes para a história do Brasil senhor presidente eu vou concordar com o relatório com os encaminhamentos que foram feitos com exceção deste último relatório que como bem disse a deputada Bela existem casos excepcionais que a OMS pode tratar como um tratamento então como a gente não tem um ato concluso então eu vou me abster dessa última sugestão para facilitar deputado era apenas uma sugestão de envio para não ter aqui a votação contrária eu retiro a proposta sem problema sem prejuízo isso aí o senhor pode fazer até por conta do seu próprio gabinete a presidência nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação a consultoria está elaborando o requerimento mas eu acho que eu faço ele de maneira verbal aqui que é o requerimento que nós temos que cópia do relatório seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do município e também à Secretaria do Estado de Saúde em votação requerimento os deputados que a própria permanece como se encontram aprovado o requerimento presidente ainda aproveitando o coro e a presença dos deputados e da deputada Bela Gonçalves a quem a gente agradece a presença nessa comissão deputada que também é referência da luta da moradia mas faço aqui uma importante também menção ao município de Ouro Preto que comemora no próximo dia 8 de julho cidade onde nós temos não só a nossa vida nossa história ligada no ano de 1698 24 de junho dia de São João marca a chegada ali daqueles que passariam a dar também sentido e função social àquele espaço num primeiro momento para a exploração mineral e o registro Ouro Preto com mais de 300 anos 325 anos continua tendo as entidades tendo a sua população tendo sido negado a elas o direito de morar o direito a um território que não seja de desastre e que não seja de risco portanto quando a gente parabeniza a população do município a gente também aponta que o caminho para uma sociedade que seja incluída não é a de abandono e nem aquela que está de joelhos para a mineração nossa vocação ao turismo é também a cultura e esta é a forma da gente suceder essa matriz econômica perversa que continua fazendo o nosso povo ficar empobrecido porque a mineração infelizmente ela leva a riqueza e deixa um rastro de pobreza nesse sentido parabéns Ouro Preto e aqui na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização junto aos deputados nós enviamos esse abraço solidário mas de luta ao povo de Ouro Preto porque nós para comemorar aniversário nós precisamos de política pública e de inclusão grande abraço e muito obrigado muito obrigado a todos deputados deputadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavaratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Obrigado.